O que te fez escolher o São Paulo? Estou muito feliz de voltar. Obrigado por ter recebido e depois vamos. Só uma aqui para o pessoal que não fez. Faz uma perguntinha para ele. O seu sentimento de voltar ao São Paulo? Estou muito feliz de voltar aqui. Espero dar felicidade à gente e ser feliz também. Valeu, gente! Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online. Futebolteangame.com. Clique no link na descrição.